Marcelino Messi! Eu gostei dessa conversa, Marcelo! O que a gente vai ter agora, Marcelinho? Ana Paula Padrão! Ai, que prazer enorme! Olha isso! Olha isso! Nossa! Ovacionada! Não, eles são super comportadas! Chega, chega! Ana Paula, Ana Paula! Gente, vocês são lindas! Muito bem! Ana, eu gosto muito desse teu momento descolada, fora daquela bancada, as pessoas podem te ver, ver como você é bonita, descolada... Não, menino! As pessoas achavam que eu era séria, mas nunca fui muito séria! Mas tem que ser um pouco pra ser meio âncora, assim, não? Então, eu acho que a gente dá tanta notícia ruim o tempo inteiro, e é claro que pra dar uma notícia séria, difícil, ruim, uma tragédia, ou um escândalo de corrupção, você não pode dar, uhul, mais corrupção, uhul! Não dá, né? Mas, assim, eu ser uma pessoa muito séria... Talvez eu tenha sido lá pelos anos 80, quando a gente imitava os homens, quando a gente tinha que parecer mais masculina, mais, sabe assim... Mas, Ana, pra você ser apresentadora de telegiornal, esse é um lugar que você estava naquele momento um pouco masculino? Sempre foi, pelo menos você era num momento em que... Não sei se era masculino... Você acha que era masculino? Ah, acho que... Assim... Postura, talvez não pela falta da mulher, mas uma postura mais dura... Eu acho que dar notícia ruim é uma coisa difícil, e, infelizmente, a gente tá num país onde dar notícia boa é mais raro do que dar notícia ruim, e não é por desejo dos editores de jornal, não é porque os apresentadores adoram dar notícia ruim, e nem por causa de um ditado no jornalismo, que é muito famoso, que diz, bad news, good news. Tipo assim, se acontecer uma coisa ruim, você tem notícia pro jornal naquele dia. Não é, é porque o país ainda é muito injusto, o país ainda é muito incorreto, o país ainda é muito imoral, o país ainda é muito desigual, e essas coisas pesam todo dia, e essas coisas impactam mais em quem tá em casa do que as coisas boas que o Brasil efetivamente tem, né? Será que a gente tá nesse assunto, no assunto serião, eu quero entrar nessa aí. A gente liga a televisão hoje e vê notícias às vezes, e eu me questiono assim, será que a gente realmente precisa saber dessas histórias? São as coisas mais sensacionalistas, os detalhes sórdidos, que já tão indo pro telejornal, que antigamente era reservado aos programas de tarde. É verdade. E hoje isso tá se estendendo pro telejornal. Por que as pessoas precisam conhecer essas coisas? Então, Rafinha, eu acho que tem uma diferença muito grande entre o que é notícia e o que não é notícia. Teve uma época do jornalismo em que se dizia que o garoto estuprou a irmã, matou o irmão e deu dois tiros no pai e na mãe. E que isso não era notícia porque era mundo cão. Desculpa, não é mundo cão não, isso é notícia. Isso aconteceu no bairro de alguém, era vizinho de alguém, alguém sofreu com isso, essa família tinha amigos, essa família tinha mais gente envolvida. Provavelmente essa criança era uma criança desajustada por algum motivo, que tem relação direta com a pobreza, com a fome, com a miséria, com a falta de amor, com a falta de afeto na família, com a falta de educação dos pais pra educar aquela criança. Enfim, é notícia e tem que ser dada. Por que que só é notícia se um menino de classe média alta estupra a irmãzinha, mata o irmãozinho e não sei o que? Claro. Então, tem que dar. Agora, explorar isso até o osso ficar batendo três horas no programa, de novo o menino que estuprou a menina, aí é exagero. Aí eu acho que é explorar a boa vontade das pessoas em estar ali todo dia na frente da TV e tal, e um pouco dessa crueldade que todos nós temos de ver a maldade do mundo. A gente tem, não é à toa que quando a gente vê atropelamento na rua, tá passando de carro, o trânsito para. Claro. Mas a tua passagem no telejornal tem uma coisa maravilhosa, que você tinha tarados que ficavam te acompanhando. Tem. Aliás, por um bom motivo, porque você é uma mulher linda, mas tinha pessoas que gravavam, olha isso, gravavam os Boa Noite. Não dá pra dizer que não tinha, tinha gente, era muito estranho. Olha isso. As cartas que eu recebia, você não faz ideia. Ana, fala uma boa noite pra gente, pra ver se você ainda tem aquele Boa Noite teu, aquele Boa Noite que parava o Brasil, principalmente os tarados. Ó, só tem meninos. Peguem leve, tá? Combinado? O que? O pessoal da internet tá grande. Sei lá, né? Depois vira meme e eu tô perdida, entendeu? Vai saber, vai saber. Uma boa noite pra você. Olha só. Lindo, lindo. Tem um vídeo na internet de um cara que fez um apanhado dos Boa Noite e eu quero ler o que tá escrito na descrição do vídeo do livro. Olha só. Ele diz exatamente o seguinte. Na descrição, ah, eu botei meu vídeo e ele dizia, o que que é o vídeo? Ele fala assim, se você era como eu, que esperava, musiquinha de romance, se você era como eu, que esperava o Jornal da Globo inteiro, pra ver aquele sorrisinho lindo da Ana Paula Padrão, que ela fazia quando dizia boa noite, vai amar esse vídeo. Cada um com a sua loucura. Eu tenho gravado pra mim os Boa Noites da Ana Paula e eu me tocava pensando neles. Ah, 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 ah. Que horror. O cara escreveu isso. Vamos ver o apanhado que ele fez, o tarado fez. Só essa primeira parte, tá? Ok. A última a gente não quer. Não, a câmera, a câmera que ele usou pra se gravar você busca no X-Vídeo. Não, 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 não. Sem final feliz, vai. Uma boa noite pra você e até lá. A gente volta amanhã. Uma boa noite pra você e até lá. A gente volta amanhã. Uma boa noite pra você e até lá. Nós voltamos na segunda-feira. Uma boa noite pra você, um bom fim de semana e até lá. A gente volta amanhã. Uma boa noite pra você e até lá. Genial. 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 Eu sou teu fã, Ana Paula. Cara, tem tantos anos isso. Você não faz ideia de quantos anos tem e nem sob tortura eu contarei. Vocês que façam a conta aí. Você tem muitos anos de profissão, mas você fez uma virada agora, que eu acho genial, que você falou. Não. Eu tava lendo, inclusive no teu livro, que você se sente mais livre. É muito louco isso, né? Mas é lógico, muito mais. Muito mais livre agora fora desse universo. Mas sabe o que que é? Eu sou muito coerente com as coisas que eu quero, com as coisas que eu sinto. A bancada já não me preenchia há algum tempo. E eu dizia isso. Eu acho que as coisas que eu digo nem sempre são levadas muito a sério. É porque fica todo mundo tão doido pra sentar. Isso é uma outra gíria de jornalismo. Todo mundo fala assim, ah, eu preciso sentar, eu quero sentar. Ah, sentou, tá feliz agora. Sentar e pegar uma bancada. Ficar sentado atrás de uma bancada. Eu quero levantar, gente. Eu quero levantar, eu quero levantar. No meio artístico, sentar é outra coisa. Então, no jornalismo é o que eu contei, entendeu? Mas eu conheço alguma coisa do meio artístico agora. E também tem a vaidade. Você pode se preparar melhor na bancada. Você pode vender o figurino. Não sei, sabia? Eu acho assim, eu acho a rua tão mais interessante. Eu acho gente tão mais interessante. É claro que tem o fascínio da bancada, né? O glamour de estar sentado ali todo dia, sendo o anfitrião da notícia. Tem um glamour envolvido nisso, claro. Conversando diretamente com ela. Mas, gente, tá na rua é tão bom. É tão bom você estar perto de alguém que tá vivendo uma história e poder contar essa história. Isso porque você nunca foi mendiga. Mendiga e sofre um pouco. Mas eu já fiz... Matéria de mendiga. Oh, eu tenho uma série sobre moradores de rua. Mas você voltou, tipo, ficou de roupa? Eu fiquei... Não, eu fiquei perto deles durante muito tempo. Eu saía, eu terminava o jornal e eu ia pro centro de São Paulo, pra Cracolândia, pros lugares, enfim, onde eu ia achar moradores de rua. E é muito interessante a vida deles. Porque, em geral, quem quer sair da rua, sai. Quem fica na rua é porque perdeu totalmente a conexão afetiva com o mundo, com a família. E eu fico pensando, será que não é muito interessante você perder totalmente a necessidade de dar satisfação pra quem quer que seja? É muito louco. Eu fiz uma reportagem pra Liga. No primeiro reportagem... Adoro a Liga. É, o primeiro. Adoro a Liga. Adoro vocês. Adoro a Liga, tá? Acho super legal. Você seria um excelente repórter. Nossa. Pode chamar. Estamos aí. A Liga vai te chamar pra fazer uma participação especial. Estamos nessa. Eu fiz a matéria de moradores de rua e é muito louco isso. Porque eu estando na rua, era muita gente que chegava pra dizer, o que você precisa? Você quer casa? É. Você quer comida? E aí se descobre que muitos moradores de rua estão ali por outro... Preferem a companhia do cachorro. E estão ali por outros motivos. Exatamente. É muito louco. Tem alguma coisa que você lembra, no teu tempo de repórter, que te marcou profundamente, que você falou, repensou a tua vida, assim? Ai, tantas. Muitas. Alguma coisa que te fez... Muitas. A pergunta é muito geral, mas... É, é super geral. E assim, em geral, na hora em que você tá diante da situação, você trava. Porque a única maneira de contar uma história bem contada e ouvir todas as versões sobre ela, é não se emocionar demais. Senão você não consegue fazer o trabalho que você tem pra fazer. Então eu sou daquelas que choram na volta pra casa, sabe? Aí passo dois, três dias chorando. Mas eu acho que todas as situações de conflito são muito marcantes. Porque quando você tá numa guerra, as pessoas ali estão no limite máximo delas. E é muito difícil você ver famílias desagregadas. Filhos que viram os pais serem mortos. Pais que perderam crianças. E você ter que depois encontrar força pra ainda fugir de qualquer que seja essa força. É muito duro. E aprende muito, sabe? No teu trabalho de repórter, você sentiu a tua vida em risco alguma vez? Também é outra coisa que você trava na hora, né? Quando a gente faz uma pré-produção muito bem feita, você faz essa pré-produção pra evitar que você vire alvo. Que você corra riscos desnecessários. Mas é óbvio que quando houve a guerra de Kosovo e eu entrei em território albanês pela primeira vez, eu corri muito risco, muito risco. Eu hoje não faria o que eu fiz naquele momento. Eu conto isso no meu livro. No Afeganistão, por mais que tenha sido tudo muito medido e foi, teve uma hora que os caras disseram assim, entrega as suas fitas porque a gente precisa ver. E eu fugi da capital. Eu, a equipe inteira, graças ao nosso guia, que era um guia muito bom, que a gente chama de stringer, era um cara muito bom. Nos tirou do risco e nos tirou da capital. Mas enfim, em alguns momentos sim. Mas eu não sou uma kamikaze. Eu faço produções bem feitas porque eu quero voltar com as imagens. Eu não quero voltar como Marte. Mostrando o teu livro aqui da Ana Paula Padrão, O Amor Chegou Tarde em Minha Vida. Que isso não necessariamente tem a ver com relacionamento. Não tem. Na verdade, também no relacionamento, no aspecto romântico, o amor chegou tarde na minha vida. Eu estou casada há 12 anos. É um casamento muito bom, de muita qualidade. E eu acho que eu conheci meu marido mais tarde do que as pessoas em geral conhecem o seu companheiro de vida. Mas eu acho que eu falo muito do meu amor por mim mesma. Eu tive que viver muitas coisas antes de gostar de quem eu sou e de assumir quem eu sou. E a minha coragem de fazer tantas mudanças, como você disse no início, na minha vida, vem do fato de ser coerente com isso. Eu gosto de quem eu sou e eu quero ser quem eu sou naquela hora. Não quero deixar para depois. Agora, Ana, falando em relacionamento, por que o amor chegou tarde na tua vida? Os homens não prestam? Eu estava preocupada com outras coisas. Não, porque eu trabalhava demais. Eu não tinha tempo para esse negócio de namorar, não. É sério. Uma namoradinha, uma vez por semana. Então, mas era isso. Eram coisas muito esporádicas, que passavam muito rápido. E eu era muito escudada. O meu trabalho estava sempre em primeiro lugar. O que é uma bobagem, viu? Vocês esqueçam esse negócio de trabalho em primeiro lugar, que é uma bobajada. Isso não existe. É isso aí. Primeiro lugar, o sexo. A Ana Paula está certa. Certíssima. Muito bem. Concordo. Eu não ia dizer isso, Rafinha. Agora, faça como eu, então. Torne o teu sexo o teu trabalho. Mexer. Alameda Santos. Estou lá a partir das três horas da manhã. O cara sai daqui essa hora e acha que convence alguém com esse negócio de todo dia. Estou aí na... Que isso, meu amigo. Pega leve. Eu estou casando há 10 anos, Ana Paula. Você acha que... Eu também acho. Você não... Pois é. Eu não estou com essa bola toda. É... Ele disse isso, gente. Ele disse isso, não eu. Aliás, Júnior, você está ouvindo. A Ana Paula Padrão falou, você tem que estar mais para mim. Eu estou ouvindo. Peraí, peraí, peraí. Júnior, o quê? Hã? Ela está dizendo que você devia mais ela. Eu confirmo isso. A verdade foi revelada. Eu confirmo isso. A verdade foi revelada. Acerta você. Preciso dar mais no couro. Não gasto mais meu tempo com você no bastidores, Marcelo. Mas falou em couro, estamos lá, né? Vamos falar de mulher. Você estava lendo no teu livro também. A gente já estava falando de mulher, você não entendeu até agora. Eu sei, eu sei. Você se tornou uma representante, quase assim, você é um mártir do movimento feminista. Mártir não. Mártir não, mas assim, uma pessoa representativa. Eu sofro pouco, eu rio muito, muito. Você tem um site que você fala sobre o universo feminino. Você já trouxe muitas ativistas internacionais para cá. E a gente está vivendo um momento onde nós estamos em processo de eleição com duas mulheres encabeçando... À frente das pesquisas. À frente das pesquisas. O que significa esse momento para a mulher brasileira de ter duas mulheres assim, com tanto destaque na política? Então, não é exatamente uma novidade. A gente tinha duas mulheres na eleição anterior. Agora a gente tem duas mulheres novamente. E eu acho que isso é só um reflexo do que a sociedade está vivendo, né? Que é um protagonismo feminino. As mulheres, de fato, exercem papéis mais importantes e de maior destaque hoje do que há 15, 20 anos. Por outro lado, tem um movimento paralelo a esse que é muito curioso. Que é a mulher dizer... Eu não quero mais... Não preciso mais trabalhar 16 horas por dia para que as pessoas me respeitem como profissional. Eu não quero mais ser uma pessoa desequilibrada que, se deixar o cabelo crescer, se gostar de brinco, se gostar de saia, não vai ser respeitada e vai ser chamada disso, que chamam mulheres que usam saia curta por aí. Enfim, eu acho que tem uma tentativa de equilíbrio que não existia até um tempo atrás. Que é muito interessante, porque são mulheres querendo ser mais felizes e equilibrada com os vários universos. Que é uma coisa que eu acho que vocês homens deviam fazer também. A gente assimilou muita coisa do universo masculino dos anos 50 para cá. A gente saiu para trabalhar. A gente saiu para fazer reunião e para ser durona. A gente assumiu um lado mais... Mais durão. Duro. E vocês não assumiram nada do universo feminino, que é muito bonito. Mais suave, você fala? Mais emotivo? Não, eu falo assim... Parar para olhar o tempo de uma criança crescer. Parar para ver o funcionamento de uma casa. Parar para atender um amigo quando ele precisa. Lavar louça. Yes! Lavar louça. Lavar louça. Yes! É isso aí. Dedicar mais tempo... Dedicar mais tempo para tarefas mais lúdicas. Que tradicionalmente são coisas do universo feminino. Porque o equilíbrio é tão legal, é tão bacana quando você acha que você consegue ser uma profissional respeitada, como eu sou pelos meus pares hoje. A ponto de dizer, não quero mais bancada, quero fazer entretenimento. E não ser desrespeitada por causa disso. E continuar, enfim, sendo mulher. Obviamente, uma mulher. Acaba te dando, inclusive, mais força e mais energia para seguir os teus objetivos. Muito mais. Às vezes você vence mais, inclusive, profissionalmente. Muito mais. Hoje eu não tenho nenhum pudor em dizer, a minha família, o meu marido é a minha prioridade, porque é com ele que eu vou morrer, e não com o meu trabalho, e não com qualquer outra coisa que eu possa inventar para a minha vida. Eu preciso ouvir mais isso. Isso é importante. Eu preciso ouvir mais isso que você está falando. Você vai ouvir. Eu preciso muito, porque... Sabe que a idade ensina muito. Eu vejo meu filho às vezes. Esse um ano e meio que a gente tem de diferença, sabe? Ok. Faz a indiferença, entendeu? Assim, acho que chega uma hora que você fala, importante na vida são as coisas que vão ficar com você até o fim da sua vida. Aplausos Olha só. É verdade. Você tem toda a razão. Mas, Ana, desculpa interromper o nosso papo rapidinho. A gente vai para o intervalo comercial. Olha, é um minuto e meio e daqui a pouco eu volto para conversar mais com essa mulher linda aqui no programa. Você não sai da tarde nessa sexta muito especial, hoje com a Ana Paula Padrão. Ana, você namora um economista, um cara bem mais velho. Por quê? Por que um cara mais velho, hein? Não, não é tão mais velho assim. A gente tem 12 anos de diferença. Olha só, pessoal aqui, ó. Nossa, nossa. Eu conheci ele quando eu tinha 36 e ele tinha 48. Já não é uma idade em que isso faça tanta diferença. Não é assim, ah, eu comecei a namorar com ele com 20 e ele tinha, sei lá, 40. Não era uma... Depois de uma determinada idade, acho que faz pouca diferença. Tanto para homens mais velhos quanto para mulheres mais velhas. Vamos acabar com esse preconceito de que mulher tem sempre que namorar um homem mais velho. Não pode namorar um menino também, né? É... Jogou para a plateia. Agora jogou para a plateia. Mas eu acho que é o que se diz, mulheres mais bem resolvidas costumam ir atrás de homens mais velhos. Talvez não seja uma... Não sei. Eu acho que no meu caso, não foi assim... Eu tive um primeiro casamento que não foi um casamento feliz, bem sucedido. Tive um monte de relações pouco profundas. Muito por minha culpa, por minha responsabilidade durante um casamento e outro. E assim... Eu acho que quando o Walter chegou na minha vida, eu estava pronta para uma relação em que eu me deixasse amar. A coisa do amor é assim... Você tem muito mais facilidade em amar do que em se deixar amar. Porque para amar o outro, você ama na hora que você quer, né? Você faz carinho na hora que você quer, você atende o outro na hora que você quer, você... Mas o outro te amar é você atender o outro na hora que o outro quer, na hora que o outro precisa. Então o outro te ama do jeito que ele quer. Claro. E na hora que ele quer. E esse é o problema. Aí você não está no comando, né? Você tem que ceder. E amor é isso. É ceder ao amor do outro. Que é muito bonito, mas é muito difícil. Sim, sim. Né? Eu aprendi isso muito tarde. Mas há tempo. Estou aqui inteirona ainda. Você sabe que durante toda a conversa você aponta isso. Que você aprendeu coisas... Teve uma virada na tua vida muito grande. Ah, ao longo dos anos, né? É assim, essa menina que você mostrou na bancada, boa noite pra você até amanhã, boa noite pra você até amanhã, era muito mais imatura, era muito mais voltada pro trabalho e achava que o trabalho era uma... Eu achava que o trabalho me definia. Hoje eu não acho que o trabalho me define mais. O trabalho é uma parte de mim, mas eu sou composta de um monte de outras coisas. O trabalho é muito importante, mas eu não sou igual a trabalho. Conseguiu. Eu sou uma coisa plural, muito maior do que isso e que tenta ter tempo pra muitas outras coisas além do trabalho. Eu sou muito produtiva? Muito. Eu tenho duas empresas. Eu tô gravando Masterchef, que vai ao ar daqui a pouquinho. Eu atendo... Enfim, eu tenho os meus fins de semana. Eu tenho amigos. Eu faço um monte de projetos novos. Eu sou uma pessoa muito inquieta. Eu sou uma das poucas jornalistas da minha geração que eu conheço. que montou o próprio negócio e tem um negócio bem sucedido. Então, assim, não é que trabalho não é importante, mas eu sou muito mais do que... Então, vamos falar de trabalho. Você vai estrear terça-feira o Masterchef. Yes! Aqui na Bandeirantes. Um projeto muito legal. Amarradaça. Um formato incrível. Sucesso. É lindo. Gente, é lindo. Vários países. É lindo. A cozinha é espetacular de linda. Os chefes são muito legais. E, acima de tudo, os participantes são muito incríveis. Assim, eu adoro o Masterchef. É meio emocionante. E eu topei fazer. Tem um negócio meio emocionante. É assim, eu nunca imaginei que eu ia fazer um formato desse, né? Que não é bem um reality, é mais um talent. É um concurso de talento, né? E o talento, no caso, é saber cozinhar. E eu nunca achei que eu fosse fazer isso. E o que me encantou no projeto, e é por isso que eu vim, é que ele tem um quê de inocente. As pessoas estão ali, nesse mundo de celebridade instantânea, que mostra, basta você mostrar mais do que as pessoas mostram que você fica famosinho. E ali, eles estão para mostrar um talento. Está falando de mostrar o rabo, né? Então, eu ainda tenho pudores de dizer algumas coisas que você diz assim. É o rabinho. É o rabinho, o rabinho. Todo mundo tem rabo, não é? Então, veja bem. Lá não. Meu rabo te tirou do teu corpo. É, pois é. Então, eu fiquei aqui mesmo. Eu ainda fico vermelha com algumas coisas. Vamos ver um pedacinho do Masterchef e na volta a gente comenta. Bora, bora, bora. O teaser do Masterchef, que entra no ar na terça-feira. Dá uma olhadinha. Bem-vindos ao Masterchef! Masterchef, a maior competição culinária do mundo. Exibida em mais de 120 países. Desembarca agora no Brasil. Uma competição que já começou atraindo milhares de cozinheiros amadores. Sou dentista. Tenho comércio de materiais de construção. Uma competição que vai desafiar os nervos. Cinco, quatro, três, dois, um... Zero. Vou fazer um burrito desconstruído vegetariano. Meu Deus. Que vai desafiar a lógica. Que vai desafiar a paciência. Eu até sou bem agitada. Desligue essa mulher um pouco. A busca pelo primeiro Masterchef do Brasil vai começar dia 2 de setembro. Aqui a brincadeira não é brincadeira. Aqui é de verdade. Não achei esse prato desagradável. Bom para levantar a parede. O tesouro. Que delícia. Um pouco de cheiro de comida. Com Ana Paula Padrão apresentando. E os chefes Henrique Fogaça, Paola Carosella e Eric Jacquin como jurados. Vou pegar essa porra aqui. Uau. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Parabéns Ana. Parabéns. Muito legal. É muito legal. É muito legal ver esses competidores ali tão empenhados na tarefa de fazer um prato melhor. Que agrade aos nossos jurados que são todos muito linha dura. O Eric Jacquin, o Henrique Fogaça, fofo. Fofo da tatuagem? E a Paola Carosella. Pois é. O da tatuagem é fofo? Essa história, então, é o maior barato. Porque a gente acha que o Jacquin, sério, francês, vai ser malvadão. E não é. Ele chega a ser doce. O Henrique Fogaça, que é um cara todo tatuado, tem aquela coisa meio punk. Ele é um cara, sabe, que veio da perifa, que começou vendendo hambúrguer. Ele tem uma história de vida bacana. E ele tem uma sensibilidade pra entender aquelas histórias dos competidores, que é linda, é comovente, é muito legal. E tem a Paola Carosella, que a gente associa normalmente uma mulher a uma pessoa mais suave, mais doce, e ela é durona. Sim. Então, assim, eles diante dos três ficam muito intimidados, os competidores, sabe? E o que você disse é muito legal, né? Porque eu te interrompi naquela hora, que é um reality show que não é simplesmente pra mostrar, é realmente pra mostrar talentos específicos. Talentos. Isso que é muito bonito, sabe? Tem um quê de ingenuidade no formato, que é muito legal no mundo de hoje, né? Onde, pra ser celebridade, basta, como você diz, basta mostrar os... Rabo. É. Olha só. Você não tem medo de tomar partido de algum competidor e falar, ah, ele vai ficar, deixa ele. Então, poder a gente não pode, mas é óbvio que tem alguns ali que eu falo assim, ai, tadinho, merecia tanto, merecia tanto. Mas, assim, é um talento, é pelo talento mesmo, na hora que os chefes julgam, são vários critérios que são planilhados, que são levados em consideração. Então, realmente tem que saber cozinhar, sabe? Não é porque ele é bonitinho, ou porque ele é legalzinho, ou porque ele é tão gente boa, ou porque ele merece tanto. Ele merece porque ele cozinha. Então, mas assim, as personalidades são incríveis, vocês vão adorar, é muito legal. Estreia na terça-feira o Masterchef. Terça-feira, 10h45 da noite. Ana, eu poderia ficar, eu adoro entrevistas assim. Mas como você acabou? É, nós estamos aqui, é, infelizmente, é, infelizmente. Eu adoro entrevistas que eu simplesmente fico ouvindo, eu poderia ficar te ouvindo a noite inteira aqui. Muito obrigado, me dá um beijo. Obrigada! Uma salva de palmas para a palma, né? Obrigado, muito feliz. Obrigado. Fica aqui comigo. O Agora é Tarde Volta já. Não sai daí, a gente já volta. Não sai! Não sai daí! Não sai daí!